Quanta bobagem E já nem sei mais quem sou Quanto talento Pra discutir em vão Será tão frágil Nossa ligação Não tem que ser fim Tanto desencontro, mago e dor Pra que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Falsas promessas Erros tão banais Mas ninguém cede Nem pensa Em voltar atrás Não tem que ser assim Tanto desencontro, mago e dor Pra que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Esquece esse jogo Não há vencer por Mesmo o roteiro de sempre cansou Vou te amando e me postando E sobrevivendo por um fio Mas tô aqui Sem desistir Volta pra mim E sobrevivendo por um fio Não tem que ser assim Tanto diz enquanto o magoedor Pra quê que a gente tem que se arriscar? Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Não tem que ser assim Tanto diz enquanto o magoedor Sempre é melhor a gente se entregar Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse estranho jeito de amar Hum... Hum... Ficou 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 Legenda Adriana Zanotto